Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te mostrar como eu faço arroz doce simples com leite vegetal. Numa panela eu vou precisar de 3 xícaras de água, 1 xícara de arroz cru, sem lavar, pessoal. Essa água vai ferver, vai secar e vai ficar desse jeito aqui. Não tampe a panela, tá, pessoal? Depois desse arroz cozido, eu vou colocar o arroz numa panela maior e o leite. E aqui, gente, eu tô usando 1 xícara e meia de açúcar cristal. Você usa o açúcar da sua preferência. E eu descasco o limão e coloco as cascas do limão aqui. O leite vai reduzir todinho, né? Aí eu coloco a outra quantidade de leite, mais 500 ml. Deixo ferver bem até ficar bem cremoso. Desligo e está pronto, pessoal. Coloco o doce agora, pessoal. Em taças individuais, polvilho canela. Gostou? Segue lá pra mais receitas.